E aí pessoal, agora também vou fazer um vídeo para vocês desse protetorzinho aqui né, que ele serve tanto para o pessoal de motocross, o pessoal que quer mandar uns grauzeira e proteger, tem um protetor de coluna certinho, protetor de ombro, protetor de antebraço aqui ó, peitoral, entendeu? E aí pessoal, é assim que ela fica montada, entendeu? Só que é interessante você pegar e usar uma camisa por baixo, ou então se for usar ela por dentro, você bota uma jaqueta preta, e aí você vai dar de perceber que é questão do ombro, mas assim, por que eu falo para você usar uma camisa por baixo? Porque esse aqui é tipo uma rendinha né, para ser para passar passando de vento né, como eu disse que o uso dela principal é para motocross, ou para wheeling né, empinar essas coisas, tem que ser frequinha né, para você treinar de boa. Então, é como é que tem a parte que tá vindo né, protetor de coluna e tal, aqui tem a cinta para você ajustar certinho aqui, tem um ajuste aqui no antebraço também, e essa parte da rebate também dá uma esticada, entendeu? E se eu não me engano, essa parte toda aqui, ah essa parte aqui do ombro também tem uns outros engates aqui atrás, aí eu vou deixar um link dela no MercadoLivre, entendeu? Se vocês queiram comprar, entendeu? Eu vou deixar lá, e é isso aí, falou pessoal. E aí pessoal, voltando aqui de novo, vou mostrar para vocês qual que é a pesquisa que deve ser feita né, para você achar mais fácil o esqueleto protetor né, do vídeo. Chega no Google, aí joga na pesquisa esse aqui ó, esqueleto protetor para motocross. Os modelos mais comuns é achar da marca Fox né, esse modelo meu da ProBike eu achei aqui na minha cidade mesmo, mas o preço deles varia de R$100,00 a R$350,00 mais ou menos. O modelo parecido seria esse aqui né, um equivalente da Fox. A frente, par, protetor de coluna, de ombro, cotovelo, antebraço, esse é o valor dele né, R$279,00, desse aqui, tem outros modelos aqui. Aí tem vários tipos de valor diferente, aí você vê né, qual vai atender melhor. E é isso aí, até o próximo vídeo. E é isso aí, até o próximo vídeo.